Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! O Necromante lê Nossa Bíblia Livre, Êxodo 30 e 3. Vamos lá? Eu traduzo a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu comento a Bíblia. A tradução está no site www.nossabiblialivre.com A leitura está aqui na playlist O Necromante lê Nossa Bíblia Livre. E os comentários estão na playlist A Bíblia Toda, verso a verso. Aí está, Êxodo 30 e 3. E falou o Yavé a Moshe, caminha, sobe desde este, Tu e o povo que tu fizeste subir desde a terra de Mitraim, a terra que eu estou jurado para Avraham, para Yitzchak e para Yaakov, para dizer, Para a semente de ti, eu a dou. Eu envio para as faces de ti, mensageiro. E eu expulsarei o Kena'ani, o Emori, e o Riti, e o Perizi, o Rivi e o Yebusi. Há uma terra emanadora de leite e mel. Que não subirei eu no interior de ti. Que povo duro de nuca és tu. Que não te acabe eu no caminho. E ouve o povo esta fala má. E eles se enlutam, e não colocam eles, um homem, a joia dele, sobre ele. E disse Yavé a Moshe, Diz-e aos filhos de Israel, Tu és povo duro de nuca. Instante um, eu subo no interior de vós, e eu te acabo. E agora, faz descer a joia de ti, desde sobre ti. E que eu conheça o que eu faço para ti. E tiram-se os filhos de Israel a joia deles, desde a montanha de Horev. E Moshe tomou a tenda, e ele estendeu para ele, desde fora, para o acampamento. Distanciar desde o acampamento. E ele grita para ele, tenda de período. E é a totalidade de buscador de Yavé. E ele sai a tenda de período, que está desde fora, para o acampamento. E é conforme o sair de Moshe a tenda. E erguem-se a totalidade do povo. E eles se postam, um homem, à abertura da tenda dele. E eles fazem olhar atrás de Moshe, até o ir dele para a tenda. E é conforme o ir de Moshe para a tenda. Desce a coluna da fumaça. E ela se acoluna, à abertura da tenda. Ela fala com Moshe. E vê a totalidade do povo, à coluna da fumaça, à colunada. A abertura da tenda. E ergue-se a totalidade do povo. E eles se prostram. Um homem, à abertura da tenda dele. E fala Yavé para Moshe. Faces a faces. Conforme que fala um homem ao companheiro dele. E ele volta ao acampamento. E assiste-o Yehoshua, filho de Nun, moço. Não se afasta ele, desde o meio da tenda. E diz Moshe a Yavé. Vê, tu és dizedor a mim. Faz-se subir este povo. E tu, não fazes tu conhecer a mim que envias comigo. E tu, tu disseste, eu te conheço em nome. E também tu encontraste graça nos olhos de mim. E agora? Se eu encontro graça nos olhos de ti, faz-me conhecer, por favor, o caminho de ti. E que eu te conheça, para que eu encontre graça nos olhos de ti. E vê, que o povo de ti é esta nação. E ele diz, as faces de mim caminharão. E eu farei repousar para ti. E ele diz a ele, se não estão as faces de ti caminhadoras, que não nos faça que não nos faça tu subir desde este. Em que é conhecido então que eu encontro graça nos olhos de ti, eu e o povo de ti? Acaso não é no caminhar de ti conosco? E sermos distinguidos, eu e o povo de ti, desde a totalidade do povo que está sobre as faces do solo? E diz, Yavve a Moshe, também esta fala que tu falaste eu farei, que tu encontraste graça nos olhos de mim, e eu te conheço em nome. E ele diz, faz-me ver, por favor, o peso de ti. E ele diz, eu, eu faço passar a totalidade do bom de mim sobre as faces de ti. E eu grito no nome de Yavve para as faces de ti. E eu me apiedo de quem eu me apiedo. E eu me matricio de que eu me matricio. E ele diz, não capaz és tu para ver as faces de mim, que não me vê o homem e ele vive. e diz Yavve, eis um lugar comigo, eu te postarei sobre a rocha, e é no passar do peso de mim, e eu te coloco no vazado da rocha, e eu recubro a palma de mim sobre ti, até o passar de mim, e eu faço apartar a palma de mim, e tu vês atrás de mim, e as faces de mim, não vês tu. Obrigado por você ter acompanhado a leitura até aqui, deixe um comentário a respeito, apreciou? É preciso corrigir, melhorar alguma coisa? Troque uma ideia aqui nos comentários, e aproveite, deixe o like, é mais fácil deixar o like do que o comentário, deixa no comentário, aproveite, deixa o like também, compartilhe o vídeo, se for possível, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante, e apoie o projeto de tradução da Bíblia que produz essa tradução, www.nossabiblialivre.com Muito obrigado, mais uma vez, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.